Agora a gente fala sobre tecnologia no agro. Eu fui até Londrina, no Paraná, para descobrir quais são as inovações que estão ajudando a aumentar a produtividade no campo. Olha aí! O Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Responde por 14% de toda a produção nacional. A expectativa para esse ano é colher mais de 20 milhões de toneladas do grão. De acordo com o governo do estado, o cultivo de soja ocupa uma área de 5,7 milhões de hectares. Também se destacam na agricultura as produções de milho e feijão com a ajuda da tecnologia. Localizada a quase 400 quilômetros de distância da capital Curitiba, Londrina é o primeiro polo de inovação do agronegócio do Brasil, conhecido inclusive pelo governo federal. O essencial é juntar pessoas que queiram fazer acontecer, que queiram deixar um legado, plantar uma semente aqui para a próxima geração. Isso foi o motor propulsor da inovação aqui na região de Londrina e que se expandiu para o Brasil inteiro. A Sociedade Rural do Paraná, desde a primeira feira agropecuária aqui, teve no headline dela ou inovação ou tecnologia. Então, já desde sempre, a Sociedade Rural do Paraná traz na essência a inovação. E cada vez mais, cada ano que passa, a gente inova, trazendo espaços maiores, mais tecnologias, mais startups. Renan é diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná, organização que há mais de 60 anos reúne produtores rurais, prestadores de serviços e boas ideias na Expo Londrina. A Expo Londrina é uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. Por aqui passam mais de 500 mil pessoas, que movimentam um valor total de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Novidades em maquinários, novas técnicas de cultivo e criação, exposição e leilão de animais são alguns dos atrativos da feira. Mas não para por aí. Quem nos acompanhou nesse tour foi a engenheira agrônoma e apresentadora do programa Agro Business, Stephanie Sampaio, que veio para acompanhar as tendências. A gente está vendo as principais tendências do agronegócio, muita startup, muito maquinário. Eu acho que aqui a gente está descobrindo as principais tendências do mercado. O principal assunto na feira, é claro, não poderia deixar de ser tecnologia no agronegócio. Até Fazenda Inteligente a gente encontra por aqui. No pavilhão Smart Agro, há apresentações de soluções inovadoras para o agronegócio. O Vitor é sócio de uma empresa de investimentos em startups e vem em busca de oportunidades. Eu acho que a tecnologia é algo imprecedível, muito importante para qualquer segmento de mercado, mas especificamente para o agro, dada a relevância que ele tem para a economia do Brasil. Unir isso e a gente trabalhar junto para seguir em frente. De acordo com a organização, o principal objetivo desse novo espaço é aproximar ainda mais a tecnologia do campo e tornar a produção mais assertiva e sustentável. A digitalização é extremamente importante e caminha em paralelo com as tecnologias do agronegócio. Esses dados hoje são petróleo. Estamos capturando muitos dados do agronegócio, com a agricultura de precisão, para que a gente dê um salto maior e entenda isso como uma agricultura de decisão. Quais dados eu preciso para tomar a melhor decisão de plantio, de colheita, de trato de um animal, se está pronto para o abate ou se não está pronto para o abate. Com essas tecnologias, com essas startups, o produtor rural, o pequeno produtor rural, e que ele entenda que é acessível para ele, que a tecnologia e inovação que a gente fala no agronegócio e que é tão importante para que a gente possa ser mais sustentável e mais produtivo, que ele pode usar hoje, não é amanhã que ele vai utilizar, que ele possa ser mais produtivo hoje, que no final do dia ele tenha mais dinheiro no bolso usando tecnologias. Depois dessa visita, a expectativa é multiplicar as informações que encontramos na feira para os produtores rurais capixabas.